Sou mulher e corrugado, meu cavalo é caceteiro Sou filha de vaqueira, eu corro boi nas vaquejadas e festa de apartação Pode soltar o boi porral, eu vou botar ele no chão Vou deixar o meu recado, eu não tô pra brincadeira Respeita as vaqueiras, mulherada também corre, cavalo bom de morão E na faixa também sabe deixar o boi bolar na mão Só queremos mais respeito que você possa aceitar Vá de vaquejada, força vir e incentivar A cultura é bonita e não pode acabar Incluindo a mulher que bancada vai lotar Sou mulher e corrugado, meu cavalo é caceteiro Sou filha de vaqueira, eu corro boi nas vaquejadas e festa de apartação Pode soltar o boi porral, eu vou botar ele no chão Sou mulher e corrugado, meu cavalo é caceteiro Sou filha de vaqueira, eu corro boi nas vaquejadas e festa de apartação Pode soltar o boi porral, eu vou botar ele no chão Tem que respeitar a classe feminina nas vaquejadas Alô, Patrícia Rique, respeita as vaqueiras Esse é o bordão, tamo junto! Vá de vaqueira, eu corro boi nas vaquejadas e festa de apartação Pode soltar o boi porral, eu vou botar ele no chão Sou mulher e corrugado, meu cavalo é caceteiro Sou filha de vaqueira, eu corro boi nas vaquejadas e festa de apartação Pode soltar o boi porral, eu vou botar ele no chão Alô, Paulinho do Filho! Ecos, a marca que veste os artistas Tamo junto! Eu nasci e me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corretor e ele não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ele ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeiro a vaquejada, depois tudo, nego Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeiro a vaquejada, depois tudo Mandou escolher ele ou a vaquejada Tô com saudade dele Eu nasci e me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corretor e ele não me apoiava Aí o relacionamento desandou Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ele ou a vaquejada Primeiro a vaquejada, depois tudo, nego Correio Bebe tipe, foi-se embora e me deixou E eu achei que foi bom Eu puxo a vaquejada, eu puxo a vaquejada Eita, música mãe É bom demais, Júnior Eu tô no mesmo bar, na mesma mesa E a cerveja é a mesma marca Da porta de entrada Da porta de entrada, o mesmo bêbado pedindo Uma dose de cachaça E lá no balcão ainda é o mesmo garçom E o som do bar Ainda tá tocando DVD do mesmo canto E sem você aqui o meu coração chorou Pra piorar agora vai tocar o tema do nosso amor Quando essa música toca Eu vou lembrar da gente, não tem jeito Saudade vai bater forte no peito É essa moda que a gente ouvia Quando se amava Quando essa música toca Tô grande pra olgar sua saideira Aquela brava que faz vagaceira Pra não ficar aqui sem graça Eu vou chorar em casa Essa é pra beber roendo, viu? Essa é pra roer e beber, menino Mandata, deusa do forró Tem o sol no bar Ainda tá tocando DVD do mesmo canto E sem você aqui o meu coração chorou Pra piorar agora vai tocar o tema do nosso amor Quando essa música toca Eu vou lembrar da gente, não tem jeito Saudade vai bater forte no peito Nessa moda que a gente ouvia quando se amava Quando essa música toca O pede pra algar sua saideira Aquela brava que faz bagaceira Pra não ficar aqui sem graça Eu vou chorar em casa Quando essa música toca O pede pra algar sua saideira Aquela brava que faz bagaceira Pra não ficar aqui sem graça Eu vou chorar em casa Maltrata, Lins Maltrata, Lins Quando essa música toca O pede pra algar sua saideira Você só vê na vaquejada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fenda e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fenda e proteína Não é álcool, nem gasolina Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fenda e proteína Ainda bem que eu encontrei O cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista desfilando Os aplausos da plateia Arranca o seu sorriso Vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemora com as meninas Vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemora com as meninas Rodando, rodando O copo com o raqueiro A farra tá pesada Da grande desmantelha E rodando, rodando O copo com o raqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro É show! É show de genética! Vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemora com as meninas Vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemora com as meninas Rodando, rodando O copo com o raqueiro A farra tá pesada Da grande desmantelha Rodando, rodando O copo com o raqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro Eita, Mulherne Rodrigues Cuidado que a rainha tá de olho É show! É show de genética! Cobreu a marca túmina! Alô, Rose Rio! Compositora estourada do Rio Grande do Norte Essa é nossa, hein? Sucesso! Vai! É show! O mundo da vaquejada está cheio de mulher Ela não tem na paz, pode vir o que vier Derruba o boi na faixa e conquista o seu coração Com a mulher na vaquejada Não tem pareia, não O mundo da vaquejada está cheio de mulher Ela não tem na paz, pode vir o que vier Derruba o boi na faixa e conquista o seu coração Com a mulher na vaquejada Não tem pareia, não Ela entrou na pista montada no seu cavalo Depois que fez valer, ela desceu, foi pro forró Esperou a disputa pra terminar o avalo Balança a boiada, essa vaqueira é a melhor Ela entrou na pista montada no seu cavalo Depois que fez valer, ela desceu, foi pro forró Esperou a disputa pra terminar o avalo Balança a boiada, essa vaqueira é a melhor Valeu, boi! A princesinha das pistas Tocs Faitach É a melhor égua que eu conheci, viu? Boi, deste pontinho Quem quiser que tome insulina Que hoje eu tô bem docinha, viu, mãe? No mundo da vaquejada está cheio de mulher Ela não tem na base, pode vir o que vier Derruba o boi na faixa e conquista o seu coração Com a mulher na vaquejada Não tem pareia, não No mundo da vaquejada está cheio de mulher Ela não tem na base, pode vir o que vier Derruba o boi na faixa e conquista o seu coração Com a mulher na vaquejada Não tem pareia não Ela entrou na pista montada no seu cavalo Depois que fez valer, ela desceu, foi pro forró Esperou a disputa pra terminar o avalo Pra lançar a boiada, essa vaqueira é a melhor Ela entrou na pista montada no seu cavalo Depois que fez valer, ela desceu, foi pro forró Esperou a disputa pra terminar o avalo Pra lançar a boiada, essa vaqueira é a melhor Oh, Raquelinha de Jarem, a deusa do forró é a melhor, viu? Valeu, boy! Mãinha, mostra pro povo como é que faz forró, mulher Diferente não, estranho Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Cargar as bocas e as esporas e também minha sela Usa pênis, bermuda, desistindo sem fuzela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a nuva, entro na pista, se eu não bordo, capa louca Manda, boy! Manda! Abre a porteira, solte o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boy! Manda! Pode ser vinte e cinco a roupa, meu cabalo é testado Manda, boy! Manda! Abre a porteira, solte o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boy! Manda! Pode ser vinte e cinco a roupa, meu cabalo é testado Pode ser vinte e cinco, trinta A princesinha das pistas é diferente, não, fim! É estranho! Manda, boy! Menina, deixa de pãozinho! Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Cargar as botas e as histórias e também minha cela Usar dente, bermuda, desistir sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a nuva, entro na pista, se eu não bordo, capa louca Manda, boy! Manda, boy! Abra a porteira, solte o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boy! Manda! Pode ser vinte e cinco a roupa, meu cabalo é testado Manda, boy! Manda! Abra a porteira, solte o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boy! Manda! Pode ser vinte e cinco a roupa, meu cabalo é testado Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza que eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou dizer Sou filha do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem sou engenheiro Não tenho dinheiro, eu só guardo comigo, meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ele escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza que eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou dizer Sou filha do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem sou engenheiro Não tenho dinheiro, eu só guardo comigo, meu cavalo ligeiro Ele escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Isso é o William Rodrigues E dança do forró A show, a show de genética Puxa burro doido Aqui é Deus do forró Irene Rodrigues Arroçando o nó Maltanta, seu menino Eu gosto mesmo é dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daqueta em boi pesado de estralar o macotó Dançar de rosto colado e tomar banho de suor Bebe cerveja zelada Tira gosto com batom De forró perto do play Abra a mão e solta o som Ei, ei, ei Ei, goiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, goiada E ouvidinha, marromeninha Se eu não troco nada Ei, ei, ei Ei, goiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, goiada E ouvidinha, mais ou menos Se eu não troco nada Eu gosto mesmo é dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daqueta em boi pesado de estralar o macotó Dançar de rosto colado e tomar banho de suor Bebe cerveja zelada Tira gosto com batom De forró perto do play Abra a mão e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada E ouvidinha, marromeninha Se eu não troco nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada E ouvidinha, mais ou menos Se eu não troco nada Ô, ele vem pra correr boi comigo Ô, pode pegar o caminho da estrada Viu? Ele vai ou não vai? Ele não vai, minha Curral sem porteira Vista sem areia Cavalo sem cela Sou eu sem você Vaqueiro sem bota Bota sem espora Arquivancada vazia Sou eu sem você Se eu tô levando zero Não é porque eu quero É que ele foi embora E me botou na paz Do que adianta eu ganha Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Vaqueiro apaixonado sofre Não é o boi que tá duro É o meu coração Tá mole, 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 mole Vaqueiro apaixonado sofre Sofre Não é o boi que tá duro É o meu coração Tá mole, 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 mole Do que adianta eu ganha Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Se eu tô levando zero Não é porque eu quero É que ele foi embora É que ele foi embora E me botou na paz Do que adianta eu ganha Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Vaqueiro apaixonado sofre Sofre Não é o boi que tá duro É o meu coração Tá mole, 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 mole Vaqueiro apaixonado sofre Não é o boi que tá duro É o meu coração Tá mole, 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 mole Do que adianta eu ganha Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Oh, vaqueiro que sabe judiar de mim Vaqueiro que faz mal Onde é este portinho Muito pelo contrário Vai muito bem, viu Do que adianta eu ganha Se no seu coração já perdi o primeiro lugar Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida muito mais Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo não, te prometo em nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar a minha tampa com a panela da minha tampa com a panela Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Música Canção do poeta Sivirino Feitosa O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Peço adeus todo momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento Eu fui um pássaro que viveu feliz Cantando livre nesses matagás Bebendo a água das cacimbas claras Depois voando para os mangueirais Eu fui menino que andou descalço Pulando corda e jogando pião Cortando o leão pra fazer o fogo Batendo enxada pra cavar o chão O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Peço adeus todo momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento Fui tangerino das estradas longas Dos vales verdes que me viu andar Depois tornei-me um cigano errante E deixo a tropa pra poder voltar Na grande ânsia de ver a beleza Da minha terra, meu rancho e meus pais Tive alegria e tive tristeza Como era antes, ninguém era mais O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Peço adeus todo momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento A casa antiga onde eu me criei Não tem as mesmas portas e janelas Até as moças com quem namorei Estão casadas, não são mais aquelas Os meus amigos e os meus parentes Que cultivaram essa terra Que cultivaram essa terra outrora Os que ficaram estão diferentes Um já morrer e outros forem embora O que eu não posso tirar Nunca dá minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Peço adeus todo momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento Deus me conceda que eu volte um dia A terra amada do meu nascimento Onde eu juntei a dor e a alegria Misturei tudo no meu pensamento Fui obrigado pelo meu destino Tentar um meio de sobreviver Mas nessa terra onde eu fui menino Queria ainda morar e viver O que eu não posso tirar O que eu não posso tirar Nunca dá minha lembrança É o pedaço de terra que eu vivi quando criança Peço adeus todo momento Pra um dia me levar onde foi meu nascimento Obrigada se vira enfeitosa Por essa linda canção